Qual a importância do contorno na maquiagem, tá? Principalmente na mulher madura. O contorno, o que ele vai fazer? O nosso rosto, ele vai perdendo os contornos naturais, né? Que a gente tem, porque essa musculatura cede, ela cai, aí aqui fica uma coisa só, né? Se aquele fundinho aqui, a nossa bochecha sai da posição, né? O contorno é como se ele fizesse um efeito ótico e colocasse tudo na posição novamente, tá? É muito legal. Eu vou fazer de um lado, vocês vão ver a diferença que dá, tá? Gente, olha, esse lado tá reto, tá vendo? E esse lado você já vê um contorno mais definido. Olha que bacana, tá? Vou fazer tudo de um lado só pra vocês verem a diferença que dá, tá? Aqui no efeito budogue. Lembrando que essa correção que eu estou fazendo é pro formato do meu rosto. Pra cada uma, pra cada mulher madura, com formatos de rostos diferentes, tem uma forma diferenciada de aplicar o contorno, tá bom? Aqui, ó. É isso, ele tem que ser mais escuro. Dois tons mais escuros que o tom da sua pele, tá bom? Então, tipo, por exemplo, você vai comprar um pó compacto, tá? Um pó compacto. Aí você primeiro escolhe a cor que fica bem na tua pele. Exatamente o seu tom de pele. Depois, você vai lá e pega dois tons acima. Ou um tom, depende da marca. Tem marca que só um tom acima já fica mais escuro. Tem marca que precisa de dois tons mais acima pra ficar escuro, tá bom? Isso varia muito, tá bom? De marca pra marca, tá? Gente, olha. Tá vendo como vai ficando bacana? Ele vai devolvendo, tá? Devolve o contorno. Escondem o que a gente não quer, o que incomoda.